Música 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 A história diante dos nossos olhos Fazendo pulsar forte os nossos corações A partir de agora A Globo embarca você Nessa viagem de emoções Time da Islândia Tá tudo pronto pra começar o jogo? Música Traz a sua grande torcida hoje Na expectativa de empurrar o time Pra buscar uma vitória Você que se liga na Globo Os times vieram para o gramado Sempre um momento emocionante O primeiro contato com a torcida Depois ficaram perfilados Para a execução do hino nacional No cerimonial de entrada em campo Dos dois times Música E aí E aí E aí E aí Olha lá já o artilheiro posicionado Pra dar o pontapé de início Autoriza a bola rolando Começa E na Globo Você acompanha todos os detalhes É um tipo de costura Inclusive ser Ofensivo Buscar o jogo E essa relação de posicionamento é bacana É importante De repente você se sente mais à vontade De acordo com o adversário De uma maneira diferente E sai jogando mais uma vez Agora vai ficando com a bola Velocidade no ataque Recebeu Entregou na direita Está do outro lado Ajeitou Boa bola Ele toca de cabeça Traz para o pé direito Preferiu servir atrás Entre dois Girou bonito Vai se mandando Protege Traz para a pele esquerda Dois na marcação Dois na marcação sempre Nem lá nem cá Pode se lamentar mesmo Vai ter pro gol Foi lá pra fazer a defesa O goleiro Que domina No seu estilo Conduzindo Tentou a bola profunda Que beleza de toque Já passamos de 30 minutos de bola rolando no primeiro tempo Troca passes Troca passes Valorizando a poste de bola O jogo vai ganhando contornos drásticos Isso é impressionante Torcedor Torcedor fica angustiado A jogada que todo mundo sabe o que ele vai fazer E pra marcar Troca passes Valorizando a poste de bola No seu estilo No seu estilo conduzindo Fez a falta E cartão amarelo Em revisão pelo ato de vídeo Ajeita pra fazer a cobrança O cartola tem quase 2 milhões de times É uma grande diversão O time da Islândia Vai formar a barreira Que beleza de toque Fim de papo no primeiro tempo Já já nós voltamos Futebol na Globo Aqui a emoção 0 a 0 Terminou 0 a 0 O primeiro tempo Você que se liga no show do intervalo Nós estamos de volta Já já o segundo tempo 0 a 0 O primeiro tempo Porque eu estou indo, oh, 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 oh. Ele autoriza a bola rolando, está valendo o segundo tempo. Realmente é um grande atacante, atacante de nível muito alto, pela beirada do campo. Aí tenta o passe mais à frente. Bola tocada e a bola em profundidade. Marcado o impedimento, assim que saiu o passe, o assistente marcou o impedimento. A posição da Legal errou o assistente, estava na mesma linha no momento do lançamento. Está marcado o impedimento. Segue insistindo. Se movimenta. Puxa o campo para cá. Mais um corte. Traz para o pé direito. Preferiu servir atrás. Muita troca de posições entre eles ali. Tenta o cruzamento. Tenta fazer o giro. Cruzamento. Tem alguém para fazer o corte. Se apresenta como um ponta. Bora para ele. Troca passes. Valorizando a poste de bola. Está dizendo que não fez a falta. E a chance da Islândia. Vai lá para a cobrança de falta. Pé direito. Faz o levantamento. Fez a defesa. Ele toca de cabeça. Tem muito jogo pela frente ainda, hein? Onde o posicionamento, hein? Que chance! Bateu para o gol! 66% de bola rolando. Estamos com 20 minutos de bola rolando. E 10 minutos de bola parada. Desses 30 minutos de jogo. É o que você vê no alto do seu televisão. Tem falta aí, Paulo César? Foi falta assim, fora da área. Foi fora da área o contato. Ele tentava a tabela ali pelo meio da área. E o árbitro acabou dando sequência de jogo. Fez a falta. Em revisão pelo ato do vídeo. Será que é um chute direto ou jogada ensaiada? O que você vê? O que você vê no alto do time? A bola volta. Troca-passes, valorizando a posse de bola. É um lateral bem ofensivo. Se não, os laterais, principalmente os laterais participam muito, mas muito mais. se movimenta, fez a foca, encobrança, já cobrou, calma, isto é impressionante, tenta adivinhar o lance do gol, o tanto que o cara vai bater e se projeta antes, bela defesa. Arruba o escanteio, de cabeça, passo atriscando, se ele acerta vai no gol, ele antecipou a jogada, foi no cruzamento, porque foi a perna esquerda que não era a perna boa, tocou de cabeça, são os minutos finais, e o jogo amigo, haja o coração. Vai mexer. A bola volta, vai se mandando para o campo de ataque. Que beleza de toque. Nem lamentar, pode se lamentar mesmo. Zero a zero. Os lances, você sempre curtindo tudo na Globo. 29 minutos do segundo tempo. Os lances, você sempre curtindo tudo na Globo. Zero a zero. Outras informações no Globoesporte.com Futebol na Globo, aqui é emoção. Sebastián Narrações, fazendo sua diversão. Futebol na Globo, volta no próximo domingo, 5 da tarde, pelo horário de Brasília. Com grandes jogos, a disputa pelo título. Aqui, na sequência, Profissão Repórter, Jornal da Globo, placarda rodada com tudo da quarta-feira. Futebol na Globo, aqui é emoção. Sebastián Narrações, fazendo sua diversão. Muito obrigado a você, em todo o Brasil, que nos presenteou com sua audiência. Outras informações no Globoesporte.com Amanhã, na hora do almoço, o Globoesporte traz tudo. Futebol na Globo, aqui é emoção. A gente está revendo os lances do jogo. Muito obrigado a você, em todo o Brasil, que nos presenteou com sua audiência. Outras informações no Globoesporte.com Amanhã, na hora do almoço, o Globoesporte traz tudo. Futebol na Globo, aqui é emoção. Futebol na Globoesporte.com